E a Prefeitura e o Hospital do Câncer de Presidente Prudente firmaram uma parceria para realizar ultrassons de mama. O objetivo é zerar a fila de espera. Pelo contrato, o município vai pagar R$ 24,20 por exame. O custo de cada ultrassonografia para o hospital é de R$ 75,00, mas a entidade vai arcar com essa diferença. Hoje, a fila de espera é de 1.500 mulheres e, segundo a Prefeitura, as vagas fornecidas pelo Estado não são suficientes. Os atendimentos devem começar ainda este mês. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as mulheres serão chamadas de acordo com a fila de espera da Central de Agendamento da Rede Municipal.